Bem-vindo ao canal da DF Casa Imóveis. Aqui você encontra vídeos de apartamentos, casas e sobrados, comerciais e residenciais. Além de muito conteúdo sobre o mercado imobiliário para você que está procurando comprar, alugar ou vender o seu imóvel. Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber tudo em primeira mão. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri